Bom, no final dessa semana vamos ter mais outra edição do Teleton. Você vai participar, né? Bom, estarei na bancada lá. Acho que a gente se encontra lá, porque eu estarei no sábado à tarde. Eu acho que eu saio, você fica na bancada, você vai ficar no palco. Eu não sei o horário que eu vou entrar, não. Porque todo ano eu entro em horários diferentes. Sabe que a ideia é esse ano foi justamente isso. Eles mexeram muito com o horário. Claro que assim, tem algumas coisas que são fixas. Abertura e encerramento com o Silvio Santos. Abertura e encerramento com a madrinha do Teleton. Então, porque a Eliana, eu já contei isso pra você, no passado eu falei pra ela. Falou, você vai... Não, eu não vou ser a madrinha. Você vai ser a madrinha. Porque automaticamente esse lugar vai pra você. A gente sabe pela afinidade que ela tem com o telespectador, com a causa da CD. Então isso é... Então isso fica ali. Haverá uma grande homenagem a Hebe Camargo, a Irene Ravache faz ali na abertura. É, você contou também. A Eliana já gravou, isso eu posso contar pra você, ela já gravou o tema da campanha, que é o Depende de Nós, com todo o coral de Chiquititas. E que vai ser o tema... Ela gravou a música, né? Ali, aí põe a base, né? E eles apresentam ali. E a ideia foi você ter o tempo todo grandes artistas, né? O tempo todo você ter pessoas importantes na bancada. Porque antes ficava assim, ah, o período da tarde, sábado da tarde, dá aquela barriga. Não, sábado da tarde você vai ter você, Adriana Galisteu, Datena, Ratinho, Celso Portioli, Michel Teló, Daniel, Daniel vai estar no sábado da tarde. Eu sou coitadinho de mim. Daniel no sábado da tarde, se eu não me engano a Sandy no sábado da tarde. Tem muita gente ali. A ideia é essa, é ter força o tempo todo. Eu sei lá, parece que vão me pegar, acho que é sete da noite, vão me pegar, às sete horas. Então você faz o finalzinho do... Isso é sete, você vai fazer o final do Tarotão. Olha o início. Lá uma da manhã, aquelas coisas? Não, você vai no sábado. É, então você vai pegar das oito, nove horas ali e entregar para o Silvio. Opa, responsabilidade. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cuidado que ele sempre apronta. É, talvez, olha, o Tatá falou agora, o Eustáquio falou agora, soprou agora aqui, meu anjo da guarda. Eustáquio, ele falou comigo o seguinte, ah, esse horário que o pessoal está acostumado, aí você não é? Ah, tá vendo? Muito legal.